Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Tem muita gente que pede uma mão na live, então eu senti a necessidade de fazer um vídeo para iniciantes. Dicas para iniciantes do Lost Ark. A primeira coisa que você precisa fazer do jogo, acima de tudo, é chegar no nível 50. Não se preocupe com equipamento, não se preocupe com farm de item. Para você chegar no nível 50 o mais rápido possível, siga a main quest, que é essa quest alaranjada. Segue a quest principal toda a vida. Não se preocupe com nada, não se preocupe com side quest, não se preocupe com farm, não se preocupe com profissão. Vai fazendo os tutoriais, vai entendendo o jogo, vai vendo um pouquinho da história e cutscenes. Chega no final. Chegou no nível 50, você provavelmente vai estar em Atertine, que é aqui do lado. No finalzinho de Atertine, Externe, vá até Verne, tá bom? Verne Castle, que é esse HUD aqui com todas as possibilidades de endgame. No 50 seu endgame começa, mas você não vai ter liberado tudo. Esse é o principal tutorial que eu estou falando para você. A sua quest principal, ela se tornará o Finding the Arcs. E você vai parar de seguir essa quest aqui alaranjada e vai aparecer uma quest azulzinha para você, que é uma quest com um símbolo de globinho. E você vai seguindo essa quest de globinho para completar, né? E à medida que você vai completando essa quest de globinho, você vai completando aqui a Finding the Arcs. Eu já estou 6 barra 7, beleza? Esse é o principal do jogo. Então você está no nível 50, você chega aqui em Verne. Dentro dessa cidade aqui vão ter várias quests roxas, tá? E você aperta J, você vem aqui em Guide. Vão ter várias quests para você completar sobre Guardian Raids, sobre Chaos Dungeon, né? Os conteúdos que a gente tem no jogo. O primeiro conteúdo que você vai querer desbloquear aqui é a Chaos Dungeon, que é aqui nessa estátua. E o símbolo está aqui no seu mapa. É esse símbolo aqui da estatuazinha, tá? A Chaos Dungeon é uma dungeonzinha com 3 níveis que você vai descendo e vão spawnando ondas de bicho. Basicamente você vai explodir todo mundo e você pode fazer duas vezes por dia. Você tem aqui uma energiazinha, né? Você por dia fica 100 barra 50. Você gasta 50 por entrada e você tem 100 de energia. E aí você ganha o loot full. Você pode continuar fazendo a Chaos Dungeon mesmo sem energia. Você vai receber um loot diferente, que são esses Guardian Shards. No nível 2, né? Guardian Shards e Contempt Crystal. E você pode trocar nesse NPC aqui os Perception Shards, os Guardian Shards e também os Shards of Purification por mais material, né? A troca... você gasta muito Perception Shards por pouco material. Então você precisa grindar bastante. Mas o ideal é que você termine esse NPC, que você zere esses materiais até o final do reset da semana, que é quinta-feira, 7 da manhã. Beleza? Aí você tem esse painel aqui, que são as Guardian Raids. As Guardian Raids são praticamente um Monster Hunter, tá? Você vai fazer aqui batalhas contra esses chefes. Você tem drops de acessórios, cartas também, materiais. Então, por dia, duas Guardian Raids, tá bom? Você tem aqui os dois corações dos dois chefes. Ah, Bogo, quero fazer mais. Você pode fazer mais. Você tem a chance de spawnar um coração e ganhar um loot a mais. E você tem loot pequeno por cada chefe que você faz. Não compensa ficar farmando loucamente mais do que duas vezes. Você tem por semana também um reset de cada Abyss Dungeon, que são as raids do jogo. A raid é como se fosse a do WoW, né? Com mais gente, raid mais, vamos dizer assim, desafiadora, né? Uns bosses com mecânica. Você tem que saber a mecânica. É legal que você tenha no Discord, comunicando com as pessoas. E também você vai ter as torres. Fazendo também a Chaos Dungeon, você recebe ticket para Cubo e Boss Rush. Mas isso é o ocasional. E também Platinum Field, que é uma dungeon de life skill. A gente vai falar de life skill em um momento. E as torres são importantíssimas fazer, porque você consegue aqui potes de skill, tá bom? Você tem o primeiro, que é a Shade Spire. Você ganha vários itens por andar, vai subindo a torre. E depois você tem a segunda torre até o final do level 1040 aqui de Gears Core, né? O final do Tier 2. Então essas são, a princípio, as opções que você tem de endgame, tá? Mas não se desespere. Ah, Ogro, não liberei a minha ultimate. Não tenho a última skill do meu personagem. Não sei como é que chega em Shushire. Como é que eu vou para Rohrendel. Enfim, vou falar isso tudo agora, beleza? Você tem também, a partir do momento que você chega em Verne, aperta o J e vai em Guide, você vai ter uma quest chamada Awakening. Essa quest vai liberar o seu primeiro Awakening, que é a sua ultimate. No caso da Saucers, é o Enviscas Might. Também vai te dar a sua última skill, que você só libera no level 50, tá? Todas as classes vão ganhar a última skill na quest do Awakening. Você, Saucers, não vai ter o Meteora se você não fizer a quest do Awakening. E aí você vai ganhar uma skill a mais aqui, que é a sua Awakening. Você precisa desse item aqui, Chaos Charge, para usá-la. Eu tenho 188. Ele é baratinho, você compra nos mercantes aqui da cidade mesmo. E aí você vai ter a sua última skill. Outra coisa que me perguntam muito, Power Pass, tá bom? Chegando no level 50, você vai adquirir um Power Pass, que é um ticketzinho que vai chegar no seu inventório. Você vai usar esse ticketzinho. E quando você vai para a tela inicial de trocar de personagem, você pode habilitar um personagem já no level 50. Ele já vai vir em Verne com todas as quests concluídas para você upar ele, pegar material, para você usar ele e experimentar uma outra classe. E depois de usar o primeiro Power Pass, você recebe um segundo Power Pass, totalizando três personagens level 50. Para você conseguir esse Power Pass, continue fazendo o Continente de Verne. Quando você termina o Continente de Verne e a Rainha te manda para Shushire, esse Continente Gelado, vai chegar no seu e-mail o primeiro Power Pass. E para continuar a progressão, você não mais precisa se preocupar com o level, o seu level vai ser 50, mas o que importa é o seu Gear Score. Então, se você tem dúvidas de como aumenta o seu Gear Score, o seu item level, você precisa ver o meu vídeo sobre Honing, Gear Honing, que é o jeito de você aumentar o nível dos seus itens, dos seus equipamentos, tá? Polir a sua gear. Aí, à medida que você vai passando de level, 460 de nível você vai para Rohrendel, 600 de nível você vai para Iorn, depois 800 e blá, você vai para Phaeton e depois 1.100 você vai para Punica, beleza? Life Skill, tá bom? Quando você aperta L, você consegue ver todas as suas ferramentas equipadas, os níveis das suas Life Skills e também os talentos, os benefícios que cada nível de Life Skill te confere, tá bom? Durante o seu level up não é importante, mas à medida que você vai upando o seu personagem, você pode escolher uma, duas ou mais Life Skills para você praticar e isso te ajuda a fazer Gold, que é uma das moedas do jogo, uma das moedas mais importantes do jogo. Muito me perguntam para que serve o roster level. O roster level é o level da sua conta. Quanto mais você faz quest roxa, quests em geral, na verdade, tudo que você faz no jogo te dá um pouquinho de roster level, que é algo que serve para a sua conta inteira. Conforme você vai passando de nível aqui do roster level, você recebe também algumas recompensas, né? Que ficam na tecla O, que é a tecla de roster, beleza? O combat level é o level do seu personagem, o roster é o level da sua conta. Conforme você vai passando de level da sua conta, você habilita mais coisas para fazer. Stronghold, você aprende sobre a sua própria ilha durante o tutorial. Já tenho também um vídeo sobre Stronghold. Quando você chega a Stronghold no level 15, você tem a sua própria ilha de life skill, tá? Você pode praticar o seu life skill, coleta, cortar madeira, mineração, caça, pesca e também escavação dentro da sua própria ilha e você cria itens lá. Além disso, tudo que eu apresentei para você, depois do level 50, você tem os timed events, né? Os eventos temporais, o que acontece o tempo inteiro no Lost Ark é super importante e eles são mostrados aqui com o reloginho. Então, por exemplo, daqui a 4 minutos, tem a ilha chamada Death's Holds, Death's Hold Island, que é aqui na frente de verne, inclusive eu vou fazer. São eventos em ilhas, são eventos de gate de continente, são eventos de navio fantasma, eventos semanais, eventos diários. Se você, embaixo do mapa, clicar aqui também no compasso, ele te mostra o que tem hoje, ó. Hoje tem navio fantasma, eu fiz, tem caos gate, eu fiz e tem Adventure Islands, que eu não fiz ainda. Tem lagoon, tem phantom wing e tem azura. Eu não fiz nenhuma dessas ilhas, pretendo fazer. Tem também eventos de navegação cooperativa, ó, aqui em Verne. Então você pode ir fazendo esses eventos. Os eventos de cooperação, por exemplo, te dão Pirate Coins, te dão Giena Coins. Os eventos de ilha te dão, claro, o coração da ilha, que é super importante depois pra você pegar pontos de skill. Te dão outras coisas, outros bônus. Aqui, por exemplo, na ilha de Gasbroi tem uma fantasia de cerveja. Você se veste de cerveja. Tem aqui Crew, né? A sua tripulação pro seu barco. Se você fizer direitinho aí os desafios, você pode pegar a tripulação. Tem aqui bandeira de pirata, enfim, outras coisas, né? Evento de PVP pra você ganhar alguns itens também. Então fiquem de olho nos times de eventos todos os dias. Não deixem de, né, setar os seus alarmes aqui. Ele mostra, né, de tempos em tempos. Aqui tem seis eventos chegando. Você pode ver aqui que estão todos com highlightzinho. E utilizar também o compasso pra ver o que que tá rolando. Outra dica muito boa. Alt J. Um nas tasks. São as tasks, são as missões diárias, semanais, as reputações. Você tem recompensa conforme você vai completando aqui. Por exemplo, level 1 de 3, né? Conforme você vai completando essas reputações, né? Vamos dizer aqui, ó. O Salter no Worker, se eu fizer ela três vezes, né? Eu faço uma, ganho 10 de XP. Ganho mais 10, ganho mais 10. Eu passo pro level 2 e eu posso pegar aqui 5 mil silver. Ou eu posso pegar aqui 19 mil pirate coins, né? As requisições da guilda, que são quests de PvP. Eu posso aceitar também, fazer PvP. Então, o Alt J. São os Unas Tasks importantíssimos. Tão material de craft, né? Pra você fazer o honing na sua guia. Então, é super importante que vocês aceitem, que vocês escolham. E, principalmente, escolham as quests que te dão mais material. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aí no campo de comentários. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. De manhã e à noite. Conteúdo exclusivo no TikTok sobre Lost Ark. Um beijo no ogro. Nosso conteúdo é diferente. De manhã e ae. De manhã e à noite. Tchau. De manhã. De manhã. De manhã. De vanhã.